No estádio municipal de Araguaçu, decisão do Campeonato Sul Tocantinense de Futebol 2022. Cariri jogando com seu uniforme branco, buscou a vitória o tempo todo. O goleiro Matheus contou com a sorte no primeiro tempo, nessa cobrança de pênalti do Araguaçu. O atacante Leles, nessa jogada, abriu placar para o Cariri. 1 a 0. No segundo tempo, muitas oportunidades para a equipe. Tentou de todo jeito, mas o gol não saiu. No tempo normal, vitória de Cariri por 1 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. Na decisão por pênaltis, o domingo 3 de julho, era do goleiro Matheus. Competência ao defender. Teve sorte. E contou com a pontaria afiada dos jogadores do Cariri nas cobranças. E o goleiro Matheus chamou a responsabilidade. Foi o último a cobrar e marcou o gol do título sul-tocantinense para a cidade de Cariri. Fizemos um bom trabalho aqui, sabíamos da dificuldade, mas conseguimos fazer o gol. A gente não queria ir para os pênaltis, acabou acontecendo, mas graças a Deus por ajudar a gente foi campeão. Um dia de gratidão, gratidão mesmo ao nosso povo, ao nosso time, aos nossos jogadores, à nossa equipe organizadora, ao diretor de esporte, de Inês e toda a equipe. Só é alegria mesmo. Tem que agradecer imensamente a todos. Pode gritar! Cariri é campeão sul-tocantinense de futebol! Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.